Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais Esse vai ser o terceiro vídeo da série Erva Botão Nós já ensinamos você a identificar a planta, ensinamos você a fazer a muda por estaquia E hoje nós vamos ajudar vocês a plantar Nós vamos plantar hoje algumas mudas de erva botão Hoje é um dia de domingo, está chovendo bastante E eu vou aproveitar essa chuva, estou com capa de chuva E vou aproveitar a chuva e vamos plantar erva botão na propriedade, tá certo? E eu vou compartilhar com vocês algumas imagens do serviço que nós vamos realizar hoje Eu quero plantar pelo menos umas 40 mudas de erva botão E vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer esse serviço É muito simples, talvez você não vai plantar diretamente no solo Talvez você vai plantar num vaso, mas é muito semelhante Não é difícil, e a erva botão é uma planta que vai bem Ela cresce bem e vegeta muito bem E é fácil você fazer a muda Então se você encontrar a erva botão, faz a muda Porque vale muito a pena, é uma planta maravilhosa E esse vai ser o terceiro vídeo E vamos juntos então, plantar erva botão Ah, se você quiser comprar muda de erva botão Se você mora perto aqui do Paraná Conversa com a Larissa no WhatsApp que vai aparecendo ela no seu vídeo Se não, você pode comprar sementes Nós temos sementes, nós temos muda, temos planta seca Temos estacas e temos mudas de plantas medicinais e ervas Nós estamos produzindo aqui na propriedade um sistema de agricultura sintrópica Sem veneno e sem adubo químico Minha esposa ela colhe, ela seleciona, ela lava e ela seca na sombra Tá certo? Você vai adquirir um produto de qualidade Mas o melhor mesmo é você ter a sua planta nas suas mãos Aí você vai ter a sua fé, vai ter o seu amor, vai ter a sua dedicação E com certeza a planta vai responder muito melhor Quando você precisar dela para um tratamento Então se você quiser comprar plantas secas, sementes, mudas, estacas Conversa com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo E vamos lá, juntos, plantar agora a erva botão Olha, eu separei essas mudas aqui Nós vamos plantar essas mudas aqui Tem mais ou menos aqui umas 35 mudas E vejam que elas já estão com sementes, com flores, né? Então agora eu vou lá, vou abrir os berços E vamos plantar as mudas então Pessoal, eu esqueci de falar para vocês E eu vou plantar as minhas mudas Eu estou indo lá abrir os berços agora Vocês viram as mudas que estão bem bonitas Eu não vou usar nenhum tipo de adubo e nem esterco Eu estou sem esterco no momento para usar Então o adubo nós não utilizamos, o adubo químico Então nós vamos utilizar nada Apenas nossa terra aqui está bastante fértil, uma terra bem boa Nós deixamos coberto com palhada Agora eu fiz a limpeza, preparei o terreno para plantar E tirei as folhas, né? Mas nós vamos plantar e vamos ver como é que as mudas vão reagir Se você for plantar, prepare bem o seu solo Com bastante esterco, com bastante matéria orgânica Com uma terra bem nutritiva Para que você tenha uma planta com bastante vigor Tá bom? Se você plantar em um vasinho grande Duas ou três mudas dentro de um vaso E se for uma terra bem estercada Com bastante matéria orgânica Ela vai responder muito melhor Eu vou plantar sem esterco Porque eu estou sem agora no momento Tá bom? Eu não tenho nenhum substrato feito de folhas E nem esterco também Então nós vamos plantar sem nada Sem adubo nenhum Mas se você tiver, use adubo Que é muito melhor Tá bom? Vamos lá ver agora como é que nós estamos fazendo Aqui está a muda da erva botão E eu fiz o berço, olha Tá vendo? Ele ficou bem mais fundo do que a muda A muda vai ficar dessa altura aqui Eu tenho que chegar à terra até essa altura Nesse momento aqui Se eu tivesse o esterco, o substrato Eu irei pôr aqui dentro Embaixo, primeiro E minha muda iria em cima aqui Tá vendo? Mas veja que a terra minha está tão boa Olha aqui Temos até minhoca Isso é sinal que a terra não está sem veneno E realmente Já está a terra muito boa Talvez nem precise realmente de nada Porque aqui já estava uma cobertura Muito boa aqui De guandu Com palhada De plantos que era roçado E eu acredito que nem vai precisar Vamos ver o desenvolvimento Mas é isso Nós fazemos um berço com essa profundidade Com mais ou menos o dobro Do tamanho da muda Agora eu vou chegar um pouquinho de terra Dá para deixar ela no nível Do solo E vou plantar ela Para mim plantar Eu faço isso aqui Eu vou abrir ela com uma faca Corto o saquinho Deixei ela aberta E veja que ela está muito bem enraizada Feita por isso aqui Tá vendo? As quantidades de raízes É isso que nós vamos fazer Nós vamos plantar agora esse berço E vamos plantar mais alguns aqui Que eu já fiz E já já Eu planto E eu mostro para vocês Como é que ficou O plantio de hoje Hoje é um dia de domingo Está chovendo Então eu vou trabalhar um pouco E logo eu vou para casa Para descansar um pouco também Está certo pessoal? Mas quero aproveitar a chuva E choveu no dia de domingo Então nós vamos plantar No dia de domingo Vamos fazer isso E já mostro para vocês Tudo plantado Olha para você ver Como é que ficou Está vendo? Foram várias ruínas Que nós plantamos E vamos cuidar dessas aqui Quando der mais chuva A gente planta mais Mas é isso aí Eu incentivo você A plantar a sua muda De arrobotão As suas mudas De plantas medicinais Se você tiver pouco espaço Planta nos vasos Faz vaso e planta Talvez se você tiver Pouco espaço Faça com sorte Sabe? Planta uma arrobotão Num vaso E já planta a erva Santa Luzia também Veja as plantas Que você mais gosta As que te fazem Fazem mais bem As que você precisa mais E planta Porque as plantas Podem fazer muita diferença Na nossa vida Elas fazem A diferença na nossa vida Aqui está A rua de Xanana De mamão Agora a erva botão Temos bananeira Pata de vaca Caroeira salsa E vamos compondo aqui O nosso ecossistema Está certo pessoal? É isso aí Foi assim que nós fizemos O nosso plantio hoje Aí pessoal Acabamos de plantar E esse foi mais um vídeo Da série Que vão ensinar vocês Tudo que eu sei Sobre a erva botão E eu peço a vocês Compartilhem essa informação Compartilhem esse vídeo Peço a vocês Ora a Deus por mim Ora a Deus por minha família Por esse projeto Que eu vou orar a Deus Por vocês também Todos os dias Tá bom? Compartilha Acompanha a gente Nos ajuda a fazer o canal Crescer Tá bom pessoal? É isso aí Espero que você tenha aprendido Agora o próximo vídeo Nós vamos Provavelmente A fazer tintura Encerrar vocês A fazer a tintura Com a erva botão E vamos dar sequência Ao nosso trabalho Fica com Deus Use plantas medicinais Elas irão te surpreender E vamos lá Tchau Tchau